Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Esse ponto que nós vamos aprender hoje é um ponto fácil de fazer, muito bem trabalhado. Com a repetição de poucas linhas, nós vamos formando todo o trançado bem bonito do nosso ponto. E para nós construirmos a nossa peça, nós vamos precisar colocar na agulha sempre múltiplos de seis mais dois. Ou seja, nós vamos fazer de seis em seis pontos na agulha até atingir o tamanho da nossa peça. No final, adicionamos mais dois pontos para começar, então, a primeira carreira. Para fazer esse tamanho de amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo 20 pontos. depois de colocar todos os pontos na agulha, o nosso trabalho ficou assim. Agora, inicialmente, antes de nós começarmos aqui as linhas do nosso ponto, nós vamos fazer algumas linhas na barra um por um para fazer uma base de preparação para o nosso ponto. Então, eu vou tirar o primeiro ponto sem trabalhar, isso nós vamos fazer em todas as carreiras para formar aquela barra lateral que dá um acabamento mais bonito ao nosso trabalho. Próximo ponto, trabalhamos em ponto tricô. E o próximo em ponto meia. E assim, nós vamos intercalando os dois pontos por toda a carreira. A próxima carreira que nós vamos fazer da barra um por um, nós vamos seguir como o ponto se apresenta. Então, nós tiramos aqui o primeiro deles sem trabalhar. O segundo ponto está se apresentando em ponto tricô, porque nós temos esse nó aqui em cima, essa onda em cima do ponto. Então, nós trabalhamos em ponto tricô. Próximo ponto está se apresentando em ponto meia, onde temos essa trancinha desenhada. Então, nós trabalhamos ponto meia nele, tá? E assim, vamos seguir fazendo por toda a carreira. Vamos intercalando os pontos até o final. Chegando lá no final, nós vamos fazer mais algumas carreiras usando o mesmo ponto dessa forma. Sempre seguindo o que nós temos aqui de base, tá? Reparem que as duas carreiras ficam iguais. Vou fazer mais algumas carreiras aqui. Lembrando que nós precisamos ficar sempre com números pares nessa primeira parte, tá? De carreiras. Então, eu vou fazer números pares aqui e já trago pra vocês. Fiz aqui, então, a nossa barra. Ficando com quatro carreiras. Vocês podem fazer mais carreiras aqui se vocês quiserem. Quantas carreiras vocês quiserem? Sempre seguindo aqui a ordem, né? De números pares de carreiras. Eu fiz quatro carreiras aqui. Agora, pra nós começarmos a primeira carreira do nosso ponto, nós vamos seguir tirando o primeiro deles sem trabalhar. Agora, o segundo ponto, nós vamos fazer em ponto meia. E o terceiro também. O próximo ponto, nós vamos fazer em ponto meia. Vamos laçar a nossa agulha e voltar no mesmo lugar fazendo ponto meia novamente, tá? Ficando aqui com três laçadas no mesmo lugar. Tiramos da agulha. Próximo ponto, nós vamos repetir fazendo ponto meia, uma laçada e mais um ponto meia no mesmo lugar. E tiramos da agulha. Então, o início da nossa carreira ficou assim, tá? Vamos agora fazer quatro pontos em ponto meia. Fizemos os quatro pontos, vamos repetir as laçadas. Então, nesse ponto, trabalhamos ponto meia, laçada, mais um ponto meia no mesmo lugar. Próximo, a mesma coisa. Fazemos quatro pontos em ponto meia. E agora, vamos fazer as laçadas nos próximos dois pontos. Para finalizar a carreira, vamos fazer três pontos em ponto meia. Então, sempre vamos fazer no intervalo ali das laçadas, sempre fazemos quatro pontos em ponto meia, tá? E assim, finalizamos, então, a primeira carreira do nosso trabalho. A segunda carreira do lado avesso do nosso ponto, nós vamos fazer o primeiro ponto tirando aqui sem trabalhar. trabalhar, o próximo em ponto tricô, o próximo também. Com o fio para esse lado, nós vamos passar esses seis pontos aqui, que são as laçadas, para essa agulha. Então, passamos três pontos. dois, e agora, passamos mais três, sem trabalhar, apenas passando para essa agulha. Agora, trabalhamos quatro pontos em ponto tricô. Com o fio para esse lado, nós vamos novamente passar os seis pontos para a outra agulha. Quatro pontos em ponto tricô. Passamos as laçadas para a outra agulha. E finalizamos a carreira fazendo três pontos em ponto tricô. Então, o início da carreira e o final dela, sempre vão ficar iguais, tá? Com a mesma quantidade de pontos. A terceira carreira do nosso ponto, é um pouco mais trabalhada, mas, ela é fácil de fazer. É só prestar bastante atenção que todos conseguem. Vamos tirar aqui o primeiro ponto sem fazer. O próximo, nós trabalhamos em ponto meia. Agora, nós temos aqui, um ponto meia, e essas três laçadas. Nós vamos passar esse ponto meia para a outra agulha, e essas três laçadas também. Aqui por trás, nós vamos pegar esse primeiro ponto. Passar para a outra agulha, e tirar esses três pontos daqui. Pegamos eles aqui pela frente, e colocamos na agulha. Trabalhamos os três em ponto meia. E esse ponto meia sozinho, nós vamos também trabalhar em ponto meia. Deixando esses pontos aqui deitados, tá? Agora, nós vamos passar esses três pontos para essa agulha, e esse ponto meia sozinho também. Esses três pontos, nós vamos sempre pegar aqui pela frente. E esse ponto sozinho, sempre lá atrás. Colocamos na agulha, trabalhamos ponto meia, e agora, trabalhamos esses três pontos juntos em ponto meia também. Dessa forma, tá? Ficando assim, o desenho inicial aqui da carreira. Trabalhamos dois pontos em ponto meia. E agora, nós vamos repetir. Pegamos esses quatro pontos, passamos para a outra agulha. Esse ponto sozinho, nós sempre vamos pegar aqui por trás. E os três pontos aqui, nós sempre pegamos pela frente. Colocamos na agulha, trabalhamos ponto meia. Ponto meia nesse ponto sozinho. Pegamos esses quatro pontos. Aqui pela frente, nós passamos esses três para a outra agulha. E lá atrás, nós pegamos esse ponto sozinho. Trabalhamos em ponto meia, e trabalhamos em ponto meia. Dois pontos em ponto meia, e agora, vamos repetir. E aí E aí E aí E aí Finalizamos a carreira fazendo dois pontos em ponto meia. A quarta carreira do nosso ponto, nós vamos tirar aqui o primeiro ponto sem trabalhar, e todos os outros nós vamos fazendo em ponto tricô por toda a carreira. Finalizamos assim a quarta carreira do lado avesso do nosso trabalho. A partir daqui, nós vamos começar a repetir a primeira carreira do nosso trabalho. Então, esse ponto, ele vai ser formado pela repetição dessas quatro carreiras que fizemos aqui. Então, agora, vamos repetir a carreira de número um, tirando o primeiro ponto sem fazer, o próximo trabalhamos em ponto meia, e o próximo também. Esses dois pontos aqui, nós vamos trabalhar as laçadas. E agora, fazemos quatro pontos em ponto meia. Nesses dois pontos, nós trabalhamos as laçadas. Quatro pontos em ponto meia. Finalizamos a carreira com três pontos em ponto meia. Agora, do lado avesso, nós vamos repetir a segunda carreira do ponto. Tirando o primeiro sem trabalhar, fazemos dois pontos em ponto tricô. Com o fio para esse lado, nós vamos passar para a outra agulha esses seis pontos. Fazemos quatro pontos em ponto tricô. Passamos os seis pontos para a outra agulha. Quatro pontos em ponto tricô. E agora, repetimos. Finalizando a carreira com três pontos em ponto tricô. Agora, nós vamos fazer a repetição da terceira carreira. Tirando o primeiro ponto, vamos fazer o segundo em ponto meia. E aqui, nós vamos pegar quatro pontos, passar para a outra agulha. Lá atrás, pegamos esse primeiro ponto, soltamos esses três. E agora, passamos eles para a agulha ao lado. Trabalhamos ponto meia e ponto meia novamente. Pegamos esses quatro pontos. Aqui por frente, nós pegamos esses três. Esse lá de trás, nós passamos para a outra agulha. Trabalhamos ponto meia e ponto meia novamente. Dois pontos em ponto meia e agora, nós repetimos. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos repetir a quarta carreira, onde nós vamos fazer todos os pontos em ponto tricô. E olhem que bonito que está ficando esse trançado, fica muito lindo esse ponto. E apenas, né, com a repetição dessas quatro carreiras. Quem ficar com dúvidas, pode voltar o vídeo e rever novamente as quatro carreiras que nós trabalhamos, tá? Podemos fazer aqui quantas carreiras nós desejarmos até atingir o tamanho da nossa peça. Eu fiz aqui, então, uma amostra um pouco maior com algumas carreiras a mais, pra vocês conseguirem visualizar bem o ponto. Fica muito bonito, né? Fica bem delicado com esse relevo em toda a parte da frente da nossa peça. Do lado avesso, nós temos esse desenho, todo em tricô. Fica muito bonito também. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.